O Corinthians está chegando a grande decisão. Passe mais à frente, a defesa chega ali para dominar. Consegue tomar ali o Zé Gabriel. Pode sair mais um do Corinthians. Mühlen dominou, são dois na marcação. Ele escorou, vai pintar mais um do Corinthians. Olha o zagueirão, olha o zagueirão. Léo Santos de goleada. 4 a 0 para cima do Havaí. Com todos os méritos, o Corinthians vai para a decisão. Da Taça BH de futebol sub-17. Valeu a disputa do Zé Gabriel. E aí a inteligência do jogador do Corinthians, o Mühlen. Para esperar com calma e tocar para o zagueirão. Léo Santos apareceu lá dentro como um centroavante. E mandou para o fundo o gol com que categoria, hein? Que categoria do Léo Santos. Esperou o goleiro, limpou para fazer o gol e ser muito festejado. O Corinthians está na decisão da Taça BH sub-17. O jogo termina na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. 4 a 0, 4 a 0, deu o Corinthians aqui em Sete Lagoas.